Música Bruno, esse furto aconteceu no final da madrugada dessa segunda-feira por volta das 5 horas aqui na QS 303 de Samambaia. O alvo do criminoso é essa pizzaria e ele conseguiu entrar por este buraco que ele abriu no vidro utilizando uma pedra. As câmeras de segurança registraram toda a ação. O suspeito vem por este local, deste ponto ele arremessa a pedra e utiliza essa grade que foi colocada aqui por causa de um outro arrombamento que aconteceu no começo do ano. Depois de escalar pela grade, ele entrou e aqui dentro ele ficou à vontade para escolher o que queria. Foi até o caixa, pegou cerca de R$ 60,00, dinheiro que é deixado aqui como troco e também um celular. Mas o prejuízo maior foi ali, né? A vidraça. Com certeza, com certeza. O prejuízo bem maior porque é um custo bem alto, né? O pessoal da vidraçaria já fez até um orçamento breve. E para instalar só o vidro ali, sem a parte de adesivo, ele vai ficar uma média de R$ 800,00. Em março, você acredita que foi ele também, esse mesmo assaltante, que invadiu a sua loja e o prejuízo, por consequência, é muito maior, né? Bem maior. Com esses dois furtos, a gente está com um prejuízo em média de mais de R$ 5.000,00. Sem contar com o investimento que você tem que fazer, com instalação de alarme, com as grades, que já é um custo bem maior. Pelo que você já levantou de informações, esse sujeito já é figurinha carimbada no meio policial, né? Carimbada. É uma vítima da sociedade, né? Que a gente diz aí. É um cidadão que já tem pelo menos 23 passagens, pelo que a gente puxou, né? E vive aí atrapalhando a vida do comerciante aí com esse mesmo tipo de furto. Furto a comércio, na madrugada. E isso que são registrados, né? Porque da primeira vez que teve o furto aqui, a gente não chegou nem a registrar, porque a gente entende que, embora a polícia faça o seu trabalho, né? Tanto é que tem 23 passagens, infelizmente a justiça não tem ajudado aí a sociedade e o cidadão de bem. E agora? Ele está solto, provavelmente vai procurar um outro alvo. E você? Agora a gente tem que tentar, de alguma forma, dificultar mais o acesso desse tipo de criminoso, né? Colocando investimento, investindo mais em segurança. Tá aí, Bruno. Pela tranquilidade do sujeito, a cara dele ficou registrada aí no sistema de monitoramento. Já é figurinha carimbada. Então, quem foi alvo desse sujeito aí, entre em contato com a polícia. E quem tiver informações sobre ele, também ajude na investigação. DF Alerta, notícia sem fake news.